Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, acabamos de assistir a palestra do doutor Luciano. Foi a palestra de abertura. Sempre a palestra de abertura tem as suas vantagens e os seus desafios. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença do doutor Luciano aqui para responder algumas perguntas. Nós tivemos várias perguntas no nosso chat e a gente vai, como o tempo não está muito, está meio curto, nós vamos tentar responder todas. E, se não forem possíveis, nós vamos anotá-las e o doutor Luciano vai encaminhar a resposta por e-mail para todos que fizeram as perguntas. Bom, então, para não perder muito tempo, vamos começar. A primeira pergunta aqui é da Bruna Fernandes. Ela elogia, falou que é uma boa palestra. E gostaria de saber quais os sites dessas inteligências artificiais para utilizá-las nessas funcionalidades citadas. Pois eu conheço apenas o chat do GPT. Poderia enviar outros, por exemplo, que criam imagens como citou na palestra e criou o alogo? Gostaria de aprender a utilizar melhor essa tecnologia. Obrigado. Beleza. Muito obrigado, André, por trazer a pergunta. Muito obrigado, Bruna, pela pergunta. Aqui no CDNB nós testamos pelo menos 50 inteligências artificiais que estão sendo utilizadas nesses momentos com vocês, pessoal. E nesse sentido, Bruna, tanto na nossa sala de inteligência artificial, que vai estar aberta logo mais à noite, você já poderá acessar várias delas, quanto também eu posso enviar para você uma lista de inteligências artificiais que a gente tem utilizado. O chat GPT é um modelo de inteligência artificial baseado em processamento de linguagem natural, assim como existem várias ferramentas baseadas nesse modelo e também existem outros modelos à disposição. Obrigado, Luciano. A próxima pergunta é do Guilherme, Guilherme Geraldo Pacheco Leão. Ele pergunta quais são as aplicações da inteligência artificial na detecção e controle de pragas e doenças na não-agricultura? Beleza. Muito obrigado, Guilherme, pela questão. Existem várias possíveis aplicações que, sobretudo, visam aumentar a produtividade e otimizar os processos relacionados à identificação e controle de pragas. Então, muitas vezes, não a inteligência artificial sozinha, mas associada, por exemplo, à visão computacional e outras estratégias, você consegue acelerar o processo de detecção precoce e, consequentemente, remediar ou até mesmo evitar que você tenha danos maiores à agricultura. Tem várias possíveis aplicações. Obrigado, Luciano. Mais uma pergunta agora. A última, acredito, que é a do José Mauro Grangeiro. Ele dá boa tarde. Parabéns pela excelente palestra. Sobre os aspectos negativos da IA, o que você pensa sobre o custo energético? Procedem os argumentos que ela consome demais e pode gerar grande impacto ambiental? Beleza. Muito obrigado, professor Grangeiro, que será palestrante conosco daqui a pouco, está aqui com a gente no quarto CDNB. A gente tem uma série de desafios ainda, professor Grangeiro, a serem investigados em relação à inteligência artificial. E muitos deles, eles são de difícil previsão e o que a gente mais tem pregado quando a gente fala desse tema é da necessidade de cada vez conhecermos o que está acontecendo, como os modelos trabalham, na tentativa de identificar com as melhores maneiras de interagir, de agir em relação a esse tema. E nesse contexto, por mais que existam sim, e sei exatamente dos casos que o senhor fala, há possibilidade de que depois questões relacionadas à otimização e ganho de produtividade podem fazer com que os custos eventualmente associados do ponto de vista energético possam ser suplantados. É como qualquer nova tecnologia, ela começa num determinado limiar até atingir o alcance da sua evolução tecnológica e depois ela acaba sendo viável. Bom, gente, infelizmente nosso tempo esgotou. Agradecemos aqui o Luciano pelas respostas. As demais respostas serão encaminhadas por e-mail e aguardamos todos na próxima palestra. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado. 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 Obrigado.